Felicidade define. Tô muito feliz de estar aqui no UFC e conquistando minha segunda vitória. Luta duríssima, um ex-campeão. O pessoal desacredita muito dele por ele estar vindo de derrotas. Mas, pô, ele tem a experiência dele. Então, pô, foi uma luta duríssima e esse é o motivo da felicidade. Eu esperava nocaute a ele no primeiro ou no segundo round, mas por conta dessa experiência dele fez a luta chegar no terceiro round. O próximo passo, acredito, seja entrar no ranking e vamos ver o que o UFC tem pra mim, né? Tô pronto pra fazer a minha história aqui dentro. Como eu costumo falar pra vocês, um passo de cada vez e vamos indo.